...comitendo alguma ilegalidade, aí é feroz, filhão. Mas o cara, meu irmão, tá tranquilão, cara. Aí é gatinho. Eu sou, cara, eu sou muito mais tranquilo do que as pessoas pensam. Muito mais boa. Eu achava que tu era brabo pra caralho o tempo inteiro. De nada. Meu irmão, eu adoro ficar zoando, falar, porra, besteira, e não seguir nada. Meu irmão, minha vida é isso daqui, cara. Eu trabalho e quando tu ator é só falando merda. É, dá, né? Porra, maravilha. Pra que que tá vivo também, né? Pra curtir um pouquinho. Tinha que morar em São Paulo, que aí dava pra tu vir aí mais vezes pra gente ficar falando merda, bebendo. Qual que é a tua arma preferida? Funciona. Aqui funciona, né, amor? Não tem uma... Tu não tem? Eu gosto da Magno, mano. A Magno? A Magno é muito da hora, mano. Top. Porra, eu já atirei com a Magno uma vez. Meu, dói a mão, assim, absurdo. Já atirou de 12? Já atirei também. Eu fui no curso do B&A Barbosa. Ah, legal. Eu atirei de várias coisas lá, 12, metralhadora, a Magno. Eu fui o melhor atirador do meu ano. Tenho até hoje o diploma lá. Sério mesmo? Eu também, na polícia, eu era um ótimo atirador. Mas por isso que os caras lá que eu te falei, que os caras me chamaram pra fazer o bagulho lá, era porque eu fui o melhor atirador do ano. É mesmo, os caras chegaram... Ô, ei, ei! Não, não, não foi assim, não. É porque... Por mais... Igor! Chegou a servir? Não. 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 Então, quando eu servi... É porque ele foi miliciano, gente, tá? É, eu quase fui. É... Não, eu quase fui o caralho. O cara com... Já tá se entregando lá. E aí, quase foi, pegou nos armamentos. Eu acho que eu não cheguei. Extorsão. Grupo paramilitar. Colocou a farda. Eu tava no quartel. E aí, no quartel, tu lida com gente de todo o estado, tá ligado? Na verdade, no meu caso, toda cidade, pelo menos. Então, tinha o playboy de Ipanema, tinha o moleque que era do movimento, tá ligado? E a maioria dos moleques que tá ali, tem... Tipo, a maioria dos moleques que tá ali, tá? Porque, porra, pra fazer uma grana, não sei o quê, que são os moleques que tão duro, tão fudido. Então, tem muito moleque que tá fudido ali. E, porra, mora nos lugares carentes e tal. Faz, tem vários que fazem parte do movimento, tinha, né? Pelo menos, vários faziam parte do movimento. E aí, porra, esses moleques aí que chegaram com esse convite, porque os caras lá, da área lá, tava pegando uns malucos aí, eu fui o melhor atirador, sabia limpar um fuzil legal, não sei o quê, e os caras queriam. Até o terceiro escalão? Até o terceiro escalão. Que isso, cara, é top mesmo. É, mas se me der hoje, fudeu. Se me der hoje, fudeu, cara. Se me der hoje, fudeu. O terceiro escalão é quando você pula três vezes, com armamento, e tá pronto o emprego. Entendi. Aí você pega o armamento, tipo assim, fuzil, terceiro escalão, pula uma, pronto, 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 atirou, aperfeiçoou o terceiro escalão. O que foi, cara? Hã? Mas, ué? Não é isso, tá de sacanagem. Sacanagem, é isso, cara. Porque não faz sentido nenhum.